Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Tudo bem? Muito bom dia pra você, Frederico Goulart. Bom dia, Cássia Godoy. Esteja você onde você estiver. Bom dia, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Deu problema, será, no despertador dela? Saiu do ar o despertador da Cássia Godoy hoje. Milton! Sei lá, né? Sei lá, as coisas estão tão estranhas ultimamente aí que, sei lá, pode ter acontecido. Foi talvez o DNS do celular dela que deu problema. Que loucura essa segunda-feira, né? Você estava mais na vibe, eu perguntei mais cedo aqui pro Bruno, você estava mais pra vibe de quem estava com crise de abstinência ontem ou estava na vibe do Detox? Nesse dia aí, sem as redes sociais funcionando. Depois que o Max Wuckenbeck tropeçou no fio e tirou tudo do ar ontem. Tirou tudo do ar, rapaz. Pior que não foi só dele que ele tirou do ar, né? Porque começou a cair fora do ar uma coisa e outra. Todo mundo achava que o problema é só o Facebook. Daqui de repente começou a ver, começou a cair outras redes, etc. Mas, enfim, foi um dia interessante, rapaz. Foi um dia bem interessante, até porque... Vamos pensar uma coisa que é, assim... Quando chegou a pandemia, um ano e seis meses, mais ou menos, um ano e sete meses, o mundo parou. O mundo parou por completo, os negócios pararam. E aí foi aquela correria, todo mundo indo pro digital. Qualquer lojinha da esquina, o cara já estava no WhatsApp pra vender. E se estabeleceu nessa era digital, ou nesse cenário digital. E aí, como somos todos exagerados, fomos todos pro digital e entendemos que digital é vida. E nada mais acontece fora dali. Havia, inclusive, ali os filósofos do Apocalipse, né? Dizendo que, por exemplo, na questão do comércio, lojas físicas não vão existir mais. Turma do corporativo, abaixa os escritórios. Tudo é home office. Aí nós tivemos um dia, com o pé no chão ontem, né? Com todas as redes fora do ar, com uma tremenda dificuldade pra fazer negócio. E nós descobrimos... E no fundo, no fundo, no fundo, nenhuma coisa nem outra. O mundo é digital, ou seja, é físico e digital. O mundo, ele não é uma coisa só. E nós temos que estar com o pé nas diferentes áreas, nos diferentes locais. Se não, amigão, acontece o que aconteceu ontem, fica todo mundo perdido. A gente tá lendo, eu do ponto de vista individual, prejuízo zero. Agora, se você olhar aí alguns cenários, alguns comerciantes, por exemplo, tiveram um tremendo prejuízo. Porque vivem disso, dependem exclusivamente disso. Negócios, reuniões, etc. E ficou a lição de que a gente não pode ficar baseado numa só rede de comunicação. Nós temos que ter aí variedades, correr pra lá e pra cá. E muita gente usou da criatividade pra isso, né? Sem dúvida. Eu comecei a escrever novamente cartas. Seu WhatsApp tá normal aí? Já recebeu mensagem? Bom dia, grupo. Bom dia, família. Bom dia, Milton. Deixa eu ver se eu... Deixa eu... Pera aí, eu vou mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Pera aí. Pera aí. Deixa eu escrever aqui. Bom dia, Cássia Godói. Opa! Tudo bem? Oh! Tá funcionando. Olha ela aí. Funcionando. Bom dia. Tá funcionando. E aí, Cássia? No sistema de voz ainda, Cássia Godói. Isso. Bom dia, Cássia. Bom dia, Fred. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ricardo, também no Rio de Janeiro. Seguinte, sabe o que aconteceu ontem? Não. Eu não recebi um. Eu recebi dois telefonemas. Olha só. Há quanto tempo eu não recebi um telefonema? Não seja por isso. Eu posso te ligar todo dia de manhã. Todo dia de manhã, né? Tá com saudade, a gente resolve esse problema. Umas cinco horas, assim. Eu, Bruno, Fred. Todo mundo ligando cedinho. Até pra você não perder o horário, né? Que coisa. Ainda bem que eu nunca perco o horário. Mas pode me ligar, não. Eu vou ficar feliz com a sua ligação. É verdade, tem toda razão. Depois que você vai no jornal, tá assim. Tá assim, agora. Acho que pode chegar a hora que quer. Eita. Agora só falta fazer mais uma reflexão antes de ir embora. Será que você, Milton, você, Cássia, eu, a gente é o Telegram na vida de alguma outra pessoa? O Plano B? Não seja o Telegram na vida de ninguém, por favor. Por favor. Tchau, gente. Bom jornal pra vocês. Bom dia, viu? Até mais. Que tudo funciona hoje. Até mais. E a gente encerra aqui o CBN Primeiras Notícias de hoje, que teve a produção do Ricardo Porto, os trabalhos técnicos do Reginaldo Pires e do Ricardo Garcia. Vocês ficam com o Jornal da CBN na sequência. Uma boa terça-feira. Até mais. Tchau, tchau.